Bom dia. Bom dia a todos. O som está bom? Está bom. Eu vou começar lá nos anos 70, e por volta de 71, 72, em umas aulas de alfabetização de um curso de português e inglês, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Esther. Eu estava quase me formando no Instituto de Matemática, então, lá na frente da arquitetura, lá no centro. E, logo que a gente se conheceu, a gente começou a trocar figurinhas em relação ao ensino de matemática. E ela me convidou de cara, o que me assustou bastante, para participar de uma... ser o professor, eu estava me formando, de uma turma de professores do ensino público de Porto Alegre, para trabalhar com elementos da teoria dos conjuntos, nos anos 70, muito em voga. Ela já havia sido uma das fundadoras do GEEMPA, grupo de estudos sobre o ensino de matemática de Porto Alegre. E essa atividade, da qual fizeram parte vários professores, ela se voltava para um encontro internacional, que aconteceu próximo daquela data, e para o qual foi convidado o professor Zoltan de Enes, que talvez vocês já ouviram falar. E, além daquela aula que eu tive a oportunidade de preparar, talvez foi a primeira vez trabalhando com aquilo que se chamou, depois de formalismo moderno, eu tive a oportunidade de almoçar uma vez com a Esther e com o professor de Enes. E aquele momento foi muito interessante, porque a gente estava em uma pós-adolescência, não sabia muito bem o que fazer, e tinha uma série de forças atuando na gente, como sempre, e eu, então, não optei por ingressar na escola, mas em seguir a minha formação acadêmica. Aí fui para São Paulo fazer o mestrado, etc. Mas não se trata, esse dia de hoje, de eu falar sobre mim, mas sim de introduzir a professora Esther. Bom, o interessante é que, daquele momento em diante, a gente teve poucos encontros. Foram esparços os nossos encontros. Me lembro de 1999, que a gente se encontrou em Osório para um dos encontros gaúchos de educação matemática, e, em outros momentos, esparços fora do mundo da educação, digamos assim. Mas eles sempre foram pautados, esses encontros, por uma relação muito forte, em termos de trocar ideias, mesmo que completamente diferentes, sobre educação matemática, e, além de coisas sobre a vida. E não foi diferente o encontro que eu tive com ela um mês atrás, em preparação para esse momento, de comemoração dos 15 anos do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, do IME, que está também completando seus 60 anos. Eu preciso dizer que o GEEMPA, que hoje não é mais o que era originalmente, se tornou grupo de estudos sobre educação, de educação, metodologia, pesquisa e ação. Já tem 49 anos, também tem uma longa caminhada. Então, a preparação para esse encontro também foi bem intenso. A gente trocou várias ideias sobre as vidas de cada um, como é que a gente foi fazendo, e sobre aquilo que os nossos trabalhos pedagógicos, na área da educação, etc., o que a gente estudou, sobre todas essas coisas. Então, para esse momento, o título desse momento aqui, Formação de Professor de Matemática, Passado e Presente, a gente combinou a seguinte organização. Cerca de meia hora para a professora nos falar sobre o começo da coisa. Ter como referência o GEEMPA, como grupo de estudos sobre matemática de Porto Alegre. Falar sobre o ontem e a potência que esse ontem tem sobre o hoje. Claro que essas coisas vão se mesclando. O presente vai se entrando nas dobras do passado e vai ali se constituindo. Então, esse seria o primeiro momento. Depois, o segundo momento, em que ela vai falar sobre o GEEMPA, que surgiu daquele original, uns dez anos depois, de fundado o primeiro, que é o grupo de estudos de metodologia, de educação, metodologia e pesquisa e ação. Então, ela vai falando daquilo que foi gerado, mas que continua gerando coisas novas. Tanto é que, atualmente, a professora está trabalhando no Morro da Cruz, em Porto Alegre, e ela também vai chegar aí, a ideia é essa caminhada, para contar para vocês das suas experiências. Então, esse terceiro momento seria um momento de fechamento da fala, e, a partir daí, seria aberto um espaço de 30 minutos para comentários, perguntas etc. Está certo? Professora, não sei se você vai ver se isso. Como professora alfabetizadora, não pode ficar sentada de jeito nenhum, então, eu já tenho esse vício de estar sempre, quando é uma situação de ensino, de ficar de pé. E eu quero começar emendando no momento anterior, dizendo, é um ditado, parece que é uruguaio, que o difícil é possível, e o impossível só demora um pouco mais. ligando com a afirmação de Freud de que há três impossíveis, que é curar, fazer política e ensinar. Essas três impossíveis. Mas, quando eu me lembro que tive conhecimento dessa afirmação do Freud, eu fiquei muito indignada. como? Eu era professora e vi dizer que é impossível lhe educar, impossível lhe ensinar, até que eu entendi o que é o impossível para Freud. O impossível para Freud não é, é só aquele que demora um pouco mais, porque ele está vinculado com o desejo. E eu, como Clarice de Espectro, penso que Deus é nosso desejo. Ele tem uma força fantástica. E acho que Milton Santos também tem razão quando diz que a humanidade ainda não começou, porque não se deu conta dessa dimensão geneticamente social nossa, que temos um outro dentro de nós, a partir desse inconsciente, que é a sede do nosso desejo, e que tem uma força fantástica. E eu que trabalhei com indígenas, e eles têm uma lenda justamente de que, com o desejo, a gente poderia ser eterno, não morrer. E eu acho que, quem sabe, chegamos lá. Quando nós soubermos que temos um inconsciente, porque negamos, e quando eu venho falar aqui de didática, da matemática, a aprendizagem é inconsciente, a aprendizagem não é consciente. Então, essa problemática tem que entrar na nossa, digamos, na nossa conversa aqui. Mas eu, combinando, super combinando com o Chico, como é que viria para aqui nessa manhã, eu vou procurar ser bem rápida, digamos assim, do histórico, porque o que eu tenho mais vontade de dividir com vocês é as coisas que estou aprendendo, e na minha juventude, que eu tenho apenas 83 anos, mas eu vou viver 115, então, por isso, ainda sou muito jovem, ainda tenho 32 pela frente. Mas estou aprendendo muitíssimo, e cada vez mais. O que é interessante é que eu descei a escada, eu pedi um bracinho ali para subir, mas a cabeça está melhor do que nos 20 anos, e está melhor porque está sempre aprendendo. E essa é a grande realidade, que nós, quando nos tornamos humanos, perdemos os instintos. Eu estou lá na minha casa com uma pombinha chocando na parreira, e, veja, eles fazem sempre tudo igual, tudo igual, mas nós não. Nós não fazemos, nós não fazemos, por exemplo, os psicanalistas que dizem que sexo, todo mundo pensa que é igual, não é, é tudo diferente, para cada um é diferente, por quê? Porque não temos instintos, nós temos que aprender, aprender tudo, aprender, inclusive, a ter fome e a ter sono. Eu não sabia que mais da metade da população adulta do mundo não dorme sem remédio. Se sono fosse natural, não precisava isso. Então, nós temos que aprender e a outra coisa fantástica é que ensinar na escola, ensinar matemática na escola, eu tenho que realmente levar em conta de que existe um processo, e que esse processo, ele é diferente da lógica do processo de aprender, não é a mesma lógica do conteúdo científico. Essa é a primeira coisa importante que eu gostaria de dividir com vocês, porque o ensino, eu percebo que, sobretudo os bons professores que vão aprendendo com o desejo de bem ensinar, eles vão se dando conta disso, mas talvez não explicitem plenamente isso, e depois não concretizem na sala de aula. E aí depois eu vou mostrar bem concretamente, porque na área da alfabetização, onde eu traí a matemática, porque fui para lá, mas quero justificar por que eu fui para essa área, tendo feito mestrado, doutorado em matemática, e depois eu vou trabalhar com alfabetização, porque o GEMPA, que o Chico falou, nasceu em 1970, vai fazer 50 anos no ano que vem, estão todos convidados para os nossos festejos. Um deles é um coloquio em Paris, 6, 7, 8 e 9 de julho, estão todos convidados. Mas a nossa experiência nesse grupo é justamente de que nós nascemos no dia 9 de setembro de 1970 no Instituto de Matemática, no Laboratório de Matemática do Instituto de Educação, 50 professores, nós fomos 50. É lindo que nós nascemos num desejo. Está expresso no nosso estatuto que o que nós desejávamos era que os alunos gostassem mais de matemática, porque eram 50 professores de matemática. E desgostosos porque os alunos não gostavam de matemática e porque não aprendiam, porque aprendiam muito pouco. Então, mas também foi expresso no estatuto do GEMPA de que nós iríamos trabalhar com escolas públicas. Nós iríamos trabalhar com classes populares. Foi expresso. Era nosso desejo. Não é que as escolas particulares não precisem, mas elas têm mais outros, têm muito mais recursos, muito mais possibilidades. E que nós... Foi o desejo de 50 professores naquele dia, numa noite chuvosa, numa quarta-feira, que nós íamos trabalhar ensinando mais matemática para que os alunos gostassem de matemática e, ao mesmo tempo, nós iríamos trabalhar para classes populares, escolas públicas. Por que nós depois tivemos que passar para a alfabetização? Porque nós nascemos em plena ditadura. E, como o conhecimento é extremamente subversivo, todos os nossos cursos, depois eu vim a saber, vim a saber por um militar mesmo, porque uma das nossas professoras, tendo ido a um congresso de ensino da matemática na Alemanha, quando ela estava lá, foi demitida do ensino público. Claro, porque estava subvertendo a ordem, indo a um encontro no exterior. Aí o GEMPA processou o Estado, porque ela não podia ser demitida. Inclusive, ela estava grávida. E ganhamos. A parte, digamos, trabalhista, nós ganhamos. mas, nesse momento, eu tive contato direto com os militares. E aí ele que me contou. Todos os cursos do GEMPA tem alguém que se diz professor, que se inscreve, e a gente vai lá para ver se vocês não estão mal formando os professores. mas, vejam bem, essa nossa escola, ir para as escolas públicas, mas não podíamos ir. Quando o GEMPA nasceu, nós íamos secretamente para o Mato Sampaio, porque, se não, era considerado subversivo. E só, e quando, Deus, uma leve abertura no final dos anos 70, aí sim nós escolhemos a Vila Santo Operário em Canoas para começar a fazer o trabalho de ensinar matemática, mesmo para classes populares. Porque, então, nós trabalhamos no João XXIII, no Israelita Brasileiro, no Instituto de Educação, que, apesar de ser uma escola pública, naquele tempo era frequentada por filhos de intelectuais que moravam ali por perto. Aí sim, em 1978, nós decidimos que iríamos para a Vila Santo Operário. Santo, não é? É Santo Dias, um operário, um metalúrgico que foi assassinado naquela época. E, quando nós chegamos lá, o que nós encontramos? Nós fomos para dentro de uma escola, e encontramos uma só nessa escola, Guilherme de Almeida, uma só classe de quarto ano e treze classes de primeiro. Porque não existia essa idiotice atual de não reprovar os alunos. Então, eles reprovavam, não aprendiam a ler no primeiro ano, ficavam no primeiro ano. Então, tinha treze classes de primeiro e uma só de quarto, porque ninguém aprendia a ler. Mas nós fomos para lá, fomos lá, eu, a Maria Celeste, o Nube, enfim, eles ficaram com o quarto ano e eu fiquei com os do primeiro ano, para ensinar matemática para alunos de primeiro ano. E aí, o que nós constatamos? Que em matemática, eles eram muito melhores do que no português, porque eles dominavam o dinheiro, dominavam o espaço, eram crianças que iam até a faixa sozinhas, que subiam em árvores, que se determinavam que aquela... A Vila Santa Operária era uma invasão de 20 mil pessoas em 10 dias invadiram, tem que ser bastante, senão a polícia manda embora, e as ruelas, entender aquelas ruelas que não tinham nome nem número nas casas, e eles se destrinchavam muito bem. Então, nós percebemos que o problema deles não era matemática, que o problema era alfabetização. E aí, deu muito certo que a Emília Ferreiro tinha feito aquela descoberta fantástica de níveis do processo de alfabetização. E eu estava já fazendo o meu doutorado e fui a Genebra, porque meu diretor de estudos me mandou três vezes estudar em Genebra, o que foi uma super formação para mim. Encontrei com a Emília, a Emília me deu de presente o livro. E aí, outra coisa que eu fiz, eu digo para os que estão fazendo mestrado, doutorado, enfim. Eu não sei. Eu acabei fazendo a minha tese, até eu ia trazer para mostrar para vocês, que a capa da tese é uma porta entreaberta, que Vasco Prado fez para mim. E porque eu não pude largar a alfabetização fazendo o doutorado de matemática. Por quê? Porque era um super compromisso ético, social, com as professores e as crianças que nós tínhamos nos engajado. Então, o GEMPO, por isso, mudou de nome. Ficou chamado, não mais grupo sobre o ensino da matemática, mas grupo sobre educação, metodologia de pesquisa e ação, porque nós fomos trabalhar com alfabetização. E por quê? Porque era esse o grande problema. Mas o que eu queria dizer a vocês é que eu nunca pude, mesmo fazendo o meu doutorado, eu abandonar inteiramente a alfabetização. E eu também tive a sorte que eles em Paris concordaram que eu viesse para o Brasil durante... Porque eu levei cinco anos para fazer o doutorado, mas eu não fiquei lá, só fiquei no primeiro ano e meio para fazer os créditos e tal, e depois eu vim para cá. E eles diziam, ela não vai terminar, porque nem os que ficam aqui terminam, agora ela vai para lá, para longe, e não termina. Mas eu terminei. Bom, e terminei super bem, né? Mas vejam bem, o GEMPA, como nasceu em 1970, ele nasceu no boom da matemática moderna, que era ancorada na teoria dos conjuntos elaborada por Cantor e que realmente fez um benefício enorme, enorme à matemática, né? E eu tive a sorte de conhecer alguns burbaquis, que foram os matemáticos internacionais que difundiram a teoria de conjuntos, mas não eram aceitos. e como eles não eram aceitos, eles se esconderam sob o nome de Nicolá Burbaqui, né? E aí apresentavam trabalhos em congressos, publicavam livros, ninguém sabia quem eram os burbaquis. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com a Adriana Duadi, que era um dos burbaquis, que ainda existe, o grupo ainda existe. mas eu queria dizer isso, que o GEMPA justamente nasceu nessa época em que o que vigorava nas escolas era uma conjuntivite, né? Era ensinar conjunto desde a escola infantil até a pós-graduação, era ensinar conjunto. e ensinar também todo um suporte lógico. E aí que eu queria ver isso com vocês, e particularmente com a Andréia, né? Claro, essa pesquisa sobre esse trabalho, é que esses conteúdos são muito importantes. São muito importantes. Mas o que aconteceu com a matemática moderna? foi aquele a coisa generalizada no mundo, né? Inclusive com algumas coisas que são, aliás, muitas coisas são positivas, mas uma delas é o uso de materiais concretos para ensinar matemática e para fazer jogos. Então, o professor Zoltan de Enés, que o Chico acabou de referir, era um grande inventor de excelentes jogos para ensinar matemática. mas o de Enés era matemático, ele era um doutor em matemática. Então, ele ensinava a partir do conteúdo. E o que aconteceu? Por exemplo, nós, o GEMBA, participou de uma pesquisa transcultural com seis países sobre a introdução da matemática moderna no ensino, que agora é o ensino fundamental, de oito anos, naquela época, né? Então, nós fizemos um... introduzimos a matemática moderna em várias escolas aqui em Porto Alegre e depois participando da avaliação que tinha oito instrumentos de avaliação, que naquele tempo, que depois de Arme disse que não era preciso isso, né? Tinha uma classe controle. Então, tinha, além das classes experimentais, tinha cada uma uma classe controle, homogeneizada, com todos aqueles... E a gente aplicava aqueles oito instrumentos e aí já tivemos uma ajuda do INEP para fazer essa pesquisa e... Mas, depois disso, após dez anos de matemática moderna, há constatação que essa nossa pesquisa mesmo mostrou que as classes que tinham pessoas bem formadas, né, assessoradas, digamos, por esses especialistas, Tamar Farga, Claude Golan, Maurice Leiman, e essas classes iam bem, os alunos aprendiam. Por exemplo, eu tenho a satisfação de dizer que os nossos alunos de oitava série estudaram os números reais, né, e compreendiam o que era a estrutura dos números reais. Mas, os que não estavam dentro dessa... com essa assessoria, aprendiam menos do que antes da matemática moderna. E aí, a matemática moderna foi banida, foi banida completamente, dizendo, vão voltar para o que antigamente, né, a tabuada, e enfim, os cálculos, como o colega antes falava aqui, de que achar que matemática é puro cálculo, né, e eu digo que foi pena porque jogaram a água do banho com a criança dentro, porque esses conteúdos de lógica, eles são indispensáveis, indispensáveis. Isso eu aprendi lá com o Piaget, ele diz que classificar, ordenar e corresponder são as três relações fundamentais que nos permitem raciocinar. Se nós não sabermos classificar, ordenar ou corresponder, estabelecer funções, nós não podemos pensar, porque pensar é como respirar. Inspirar e expirar é analisar e sintetizar. E eu não posso sintetizar sem essas três operações, né, não é só o número que é uma síntese das três operações em determinados atributos de conjuntos, mas todo o pensamento nosso está calcado sobre essas relações fundamentais. E todo o aspecto lógico que nós precisamos entender, os quantificadores, os conectivos, que são instrumentos para o dia a dia, não é só para a aula de matemática ou para passar nas provas, é para a gente pensar melhor. Quando eu fui professora alfabetizadora lá na quinta série, antes de me aposentar, eu dizia, olha, eles estavam todos quinta, sexta, sétima, oitava, todos já namorando, se vocês não namorarem melhor com o meu ensino de matemática não vale a pena. Eu quero que a matemática sirva para a vida, sirva para vocês serem mais felizes, não só para resolver alguns cálculos e passar na prova. Bom, mas o que eu acompanhei do passado? Houve um boom internacional em favor da matemática moderna. E depois uma constatação, e isso é superimportante, a constatação de que ela não, ela fracassou, ela fracassou, porque as avaliações mostravam que os alunos egressos desses cursos sabiam menos, por exemplo, ninguém sabia mais multiplicar, sabia dividir, não sabia, então, que aspectos básicos. Bom, mas aí houve um, realmente, um esfriamento, assim, até dos congressos de matemática, enfim, mas surgiu o PME, o grupo que justamente foi se preocupar com os aspectos, digamos, psicológicos da aprendizagem, né, e depois, depois de dez anos, né, aí com reuniões e com estudo e com pesquisa, a constatação é que a matemática moderna não deu certo não foi por causa dos conteúdos que eram trabalhados, ela não deu certo por causa do desconhecimento do processo de aprender, quer dizer, como se resolveu ensinar a matemática moderna com o mesmo espírito de antigamente, a partir da lógica do conteúdo, sem se dar conta que a lógica do processo é diferente da lógica do conteúdo, então o movimento fracassou. Agora, para entrar essa nova visão, me parece que vai ser como tantos outros, né, que o prêmio Nobel de medicina que descobriu a plasticidade cerebral, que é uma italiana, né, Rita Mancini, ela diz que levou 50 anos depois que ela descobriu esse fator de crescimento das células nervosas ser reconhecida para ganhar um prêmio Nobel. 50 anos, né? Então, essas ideias nossas sobre aprender, elas estão muito difíceis de entrar, muito, muito, muito difíceis. Por quê? Porque há uma resistência natural à mudança, porque realmente a descoberta de que aprender, aprender, é dar-se conta de que a gente estava equivocado. e quem é que gosta de se sentir equivocado? Então, aqui que eu gostaria de, estou indo no tempo aí, dividir isso com vocês. São as coisas que a gente foi construindo a partir, por exemplo, claro que Gerard Verrinho, que foi meu diretor de tese, ele acompanhou todo o trabalho da matemática moderna, era supercoordenador do governo Mitterrand na França, para o trabalho de matemática, e aí, então, percebeu esse equívoco, o equívoco de que eu não posso ensinar conjunto diretamente dizendo a definição de conjunto, quais são as condições para que um conjunto exista, e depois que tipos de conjuntos têm, que formas de representar conjuntos, e usar o que o Papi trabalhou tanto com a representação gráfica, dos diagramas de Venn, etc., que não é por aí, que não é por aí, mas até chegar lá, ainda nem chegamos, ainda nem chegamos lá, porque aí que eu gostaria de dividir com vocês o que eu aprendi, que eu acho que a Regina do Adi, que trabalhou sobre mudança de quadros, o Adrião, o marido dela, que era burbaquia, ele dizia assim, não, nós só progredimos quando nós não ficamos fixos só num trajeto, quando nós mudamos de trajeto, então, eu acho que ter trabalhado com alfabetização, para mim, foi fundamental para entender melhor a matemática, porque o que que aconteceu na alfabetização? Na alfabetização, Emília Ferreiro mostrou que esses métodos de alfabetizar que seguem a lógica da escrita, eles não alfabetizam, a não ser que o aluno já tenha vivido por conta própria uma grande parte do processo, como provavelmente foi o caso de vocês, que provavelmente são filhos de pessoas alfabetizadas, que tinham livros, revistas, até computadores, os mais jovens aí e tal, nem em casa, e agora, vai trabalhar, como eu estou trabalhando no Moro da Cruz, com alunos cujos pais são analfabetos, eu fiquei emocionada quando a primeira mãe, no WhatsApp, que eu constituí um grupo de WhatsApp com elas, e ela nunca escreveu só mensagem de voz, quando ela me deu uma mensagem de voz, ela me falou, professor, a senhora não ensina gente grande também? Quer dizer, agora, filho de analfabeto, ele chega na escola em condições muito diferentes daqueles que um dos meus filhos, o terceiro, que os outros dois já eram alfabetizados, com quatro anos estava lendo, era superdotado, não era nada, era só que tinha um ambiente alfabetizador rico que lhe favoreceu. Agora, então, vejam bem, se as crianças não têm esse ambiente, o que que a Emília descobriu? Que tem um ambiente, esses dias eu estava no salão de beleza, né, e estava lendo, e tinha uma meninazinha pertinho de mim, assim, de repente, ela vem e me pergunta, o que você está fazendo? lendo? E eu respondi, estou lendo, e ela veio perto de mim, virou outra página e disse, eu também, e aí, eu me dei conta que ela não perguntou o que que eu estava fazendo quando eu estava parada, quando eu virei a página que ela, 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 ela sacou que eu estava fazendo alguma coisa, né, e aí, como eu respondi que aquilo era ler para ela, ela fez uma pergunta, e eu respondi dentro do meu, da minha, minha concepção, e ela me mostrou que a pergunta dela não era o que que eu estava fazendo quando eu estava assim, era só quando eu virei a página, tanto que ela também lia, né, eu também, eu também, e aqui, aqui é o cerne da nova compreensão do aprender, e uma coisa é uma atividade didática, os livros didáticos, os livros didáticos, uma coisa são as atividades, outra coisa é a situação didática, situação didática é aquilo que afeta o aluno, e quando é que uma coisa afeta o aluno? Quando esse aluno se faz uma pergunta, porque é uma frase séria do Dianés, não há resposta sem pergunta, nós não podemos chegar com a resposta, se nós não provocamos a pergunta, agora a provocação da pergunta eu tenho que fazer a partir de atividades didáticas, e essas atividades, as atividades são coletivas, agora a situação é pessoal, e aprender é um fenômeno pessoal e intransferível, e aí eu tenho alegria de o primeiro aluno que eu alfabetizei, que aí eu fui fazendo doutorado, eu fui alfabetizar na Vila Santo Operário, e esse aluno, quando a pessoa que foi me substituir, porque eu tive que ir a Paris, porque naquele tempo não tinha computador, então eu tinha que levar a tese escrita, datilografada, batida máquina, como se dizia, e para o Gerard ler lá, e a Vera veio para me substituir, e um dos meus alunos já estava alfabetizado, e ela viu que ele estava alfabetizado, e disse, Antônio, que maravilha, tu já sabe ler, escrever, e disse, quem é que te ensinou? E o Antônio ficou muito surpreso, assim, quem me ensinou? Eu aprendi pensando e perguntando. Bom, essa, essa, isso aí é fonte de democracia, quer dizer, o aluno, claro, eu se eu fosse mais narcisista do que sou, teria dado uns tabefes nele, e eu aqui, não fiz, não fiz nada, quem me ensinou ninguém, eu aprendi pensando e perguntando, mas, claro que ele não aprendeu sozinho, ele aprendeu porque eu propus atividades que foram situações para ele, mas esse sentimento é que aprender é isso, é um fenômeno pessoal intransferível, não é uma coisa coletiva que eu posso fazer para todo mundo igual, tem que chegar lá onde, então, essa meninazinha, a atividade didática era eu estar lendo, mas a situação didática foi quando eu virei a página, e nesse momento ela se afetou, nesse momento ela realmente se tocou pelo problema e conseguiu fazer uma pergunta, e isso, gente, isso é o impossível, só demora um pouco mais, porque ensinar realmente não é alguma coisa que eu possa garantir, por exemplo, eu quero muito que todos os meus alunos se alfabetizem no Moro da Cruz, mas se eu começar com essa pretensão de que vai ser, vai ser possível? Não, é impossível, só com muita, muita ideiação, eu gosto de que uma pessoa de lá me diz, vamos endear, professora, endear, então, só com muita ideiação, ideiação, muita pensamentação, muita pesquisa, muita análise, dia a dia, eu estou fazendo todo santo dia o diário de bordo das aulas e ao escrever, eu penso, ao escrever, eu elaboro, e lógico, também eu não faço sozinho, eu tenho uma super equipe de psicanalistas, de antropólogos, antropólogos é indispensável para trabalhar sobretudo com classes populares, porque eles são, têm outra maneira, outra visão de mundo, que não é a nossa, eu contava para algumas colegas, a briga, a briga para as crianças lá não tem o estatuto que tem para nós, para eles é uma festa, é um, brigar é uma, entende, é um jogo, é um jogo, e estão sempre, estão sempre se tapeando, se puxando cabelo, e se a gente não entender o que isso significa para eles, e com as nossas formas, nós não ensinamos, então, bom, e até, eu queria dizer, eu trouxe algum, nós temos três livros do GEMPA, um é agressividade, papel da agressividade na aprendizagem, família e escola, e o outro é sobre grupos áuricos, que eu já vou conversar sobre isso, e, gente, não dá para a gente ser professor querendo só pensar no conteúdo científico que a gente tem para ensinar, eu tenho que pensar nesse entorno psico, social, cultural, porque, aprender, eu tenho que afetar o aluno, para eu afetar o aluno, eu tenho que, então, o equipe, quando fala dos projetos, eu fico, projeto, porque, quando faz o projeto, os alunos escolhem o tema que eles querem, mas, eu queria dizer para vocês, a Bete está aqui, foi minha monitora quando eu fiz o meu doutorado, e eu trabalhei tão somente com o teorema fundamental da aritmética do livro Sétimo de Euclides, que Piaget teve a, digamos assim, a gentileza de me dizer que eu estava estudando aquilo que mais orienta o raciocínio das pessoas, dentre as relações que eu falei antes, a relação de ordem parcial, as estruturas de rede organizadas a partir de ordens parciais, foi isso que nós trabalhamos, e há uma rede, estrutura dessa ordem à nossa disposição, que são os divisores de cada número, a partir dos números primos, que eu gostei muito, visitando uma exposição em Paris, eu vi, não são primos, eles são primordiais nesses números, porque eles é que geram todos os outros, mas quando nós ensinávamos lá em Berth, nós não estávamos fazendo nada, não fiz projeto, não perguntei se eles queriam estudar aquilo, não, eu fui para lá, duas escolas, e, mas o que que interessava? Interessava que nós levamos o quê? Em primeiro lugar, trabalhávamos em grupo, trabalhávamos em grupos de quatro, a partir do quê? A partir de uma avaliação que a gente fez antes de começar com cada um dos alunos, para ver em que momento do processo da construção daquele campo conceitual eles estavam, e aí eles faziam a eleição e se constituíam em pequenos grupos, e trabalhávamos com jogos, e jogos, segundo Lich Nerovich, nosso matemático, é o que mais ensina, porque a vida é um jogo. Por que a gente gosta tanto de futebol? Porque é um jogo que imita a vida, e o futebol tem essa prerrogativa de que a equipe pode ser maravilhosa, mas existe o imponderável. Fazer o gol não é só a competência, essa surpresa do inesperado, do imponderável, daquilo que a gente não domina, que só o desejo, só o impossível, Então, vejam bem, se nós queremos realmente ensinar, não é preciso que eu faça alguma coisa que a nível consciente interesse os alunos. Eu tenho que saber produzir atividades que produzam situações que afetem realmente o desejo dos alunos de aprender, porque o interesse é uma coisa exterior, e o desejo é interior, e a aprendizagem é interior, a aprendizagem é inconsciente. E aí, o que eu gostaria de dividir com vocês, que estão aprendendo com o Gerard, e continuo aprendendo, porque nós nos constituímos como uma escola de pensamento, nos reunimos, estudando, uma semana inteirinha, estudando em Paris no mês de fevereiro, e, vejam bem, esse processo pessoal intransferível, equivocadamente as pessoas pensam que o importante para viver esse processo é primeiro conhecer os princípios que regem uma determinada realidade, e depois aplicar esses princípios. e é isso que está nos livros didáticos. Primeiro a teoria, depois exercícios sobre ela. Acontece que aprender não é por aí. Aprender primeiro se tem uma fase operatória, operatória, em que o fazer tem prioridade sobre o dizer. Então, os jogadores de futebol, a gente vai dizer, Garrincha, era intuitivo aquilo, ele não tinha nenhum conhecimento, não, não. Ele tinha conhecimento operatório. Gente, para o Neymar chutar para aquela direção, com tal força, tem muita física que está presente, não explícita, não predicativa, mas operatoriamente. Então, a importância de que toda aprendizagem, ela passa, por exemplo, as crianças minhas que estão se alfabetizando, tem um momento em que eles escrevem uma letra para cada sílaba. O Tiago está assim, para cada sílaba que pronuncia, se é casa, duas letras, bicicleta, quatro letras. ele apenas demonstra o que ele está pensando através do produto que é a escrita deles, mas ele, por trás, tem uma hipótese e que a Sara País diz que não é ignorância, que não é burrice. Ela chama de ignorância, mas ela diz que a ignorância é inteligente. Ele está equivocado, não é assim, mas já é uma coisa preciosa, preciosa. e eu tenho que respeitar isso. E agora, eu tenho que deixar ele, o Genésio dizia que a gente tem direito ao cafezinho intelectual. Quando eu chego, faço uma hipótese incorreta, incompleta, mas que já é um avanço, porque antes, antes o que o Tiago pensava? Quando eu cheguei lá, ele achava que não tinha nenhuma relação com a pronúncia. Ele escrevia um monte de letra para qualquer palavra, qualquer, botava, e ainda escrevia letras, e alguns nem escrevem letras, escrevem só os sinais gráficos, mas eles escreviam já letras. Claro, estão escolarizados há mais de três anos, conhecem as letras, mas não sabem o que elas significam nem nada. Bom, quando ele chega a compreender que a escrita tem vinculação com a pronúncia, já é um lucro fantástico. Eu não posso agora já tumultuar o Tiago e dizer que está errado. Não posso. eu tenho que deixar que ele curta, veja como ele está feliz que ele descobriu uma coisa preciosa. Vai escrever querida, querida, ele bota K e A e fica querida. Esther, Esther é um E e depois um T ou um R. E está contentíssimo. e ainda tem mais uma. Às vezes, acha que só duas letras é pouco. Por quê? Porque a maioria, porque a aprendizagem é antropológica. É a partir, eles olham que as palavras, a maioria das palavras tem mais que três letras. Então, só duas letras eles acham que não é palavra. Então, ele pensa que é uma letra para cada sílaba, mas ele bota mais umas ali para ficar palavra, senão não fica palavra. Mas tudo isso é inteligente, tudo isso é inteligente. E aí, o que vai acontecer? O Tiago conta uma coisa que aconteceu sexta-feira, quarta-feira, não. Terça-feira eu levei as crianças ao Teatro São Pedro para ver Shakespeare, imagina só. Macbeth, uma peça infantil maravilhosa. Eles adoraram, adoraram. Aí, no dia seguinte, usei as imagens e as palavras da peça com eles, né? E uma, quatro folhas, assim, tinha o Teatro São Pedro, tinha o Macbeth, a lei de Macbeth, o que aparecia na cena da coisa, e eles tinham que escrever o que que é que estava naquela figura. Bom, aí eles escreveram. Tudo errado, né? A maioria deles, Aí, eu fiz o seguinte, na cesta, eu peguei as mesmas figuras e já botei escrita, as escritas deles do lado, tá? Mas eu já tinha feito isso há anos em classe, Mas eu disse, será que não é possível? E com a escrita também correta, entre as escritas, a escrita correta. Então, se era ônibus, eles foram de ônibus. Então, tinha uma fotografia do ônibus, escreviu, o Tiago escreveu O e B, ônibus, tá? Tá, se lábrio, e eu botei O e B, mas também botei ônibus, botei as outras escritas erradas dos outros, tal. E na expectativa de que eles, agora, vendo uma correta, eles fossem escolher, eles tinham que escolher qual era a escrita que eles pareciam boa, né? Incrível. Todos repetiram o que tinham escrito na véspera. Porque esse processo, gente, é pessoal deles. Não é porque eu tô vindo de fora com a resposta. Não é de um dia pro outro que eu vou modificar essa hipótese que eles têm. Eles continuaram assinalando, eu confirmei isso, o processo é deles. E não é porque eu mostro o correto que eles vão aderir ao correto, tá? Agora, isso, gente, é absolutamente fantástico. É um processo as crianças vivem um processo científico. E poder acompanhar isso é empolgante. Vocês veem que eu tô aqui com os meus 83 anos apaixonada por estar na vila, lá no Morro da Cruz, né? Com esses pivetezinhos, porque são todos os pivetinhos. Já roubam, já se drogam, já traficam, já tá... e estão aprendendo. Pra mim, o que interessa é que eles estão aprendendo. E tenho certeza já mudaram muito, muito comportamento na maneira de estar na sala, né? Porque eles eram de uma agressividade atroz. Quando começaram, e mesmo comigo, eram assim, né? Agora não, agora eles são super queridos, sora, 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 né? Mas isso dura as penas, e são quatro meses que eu estou lá. Quatro meses. Por exemplo, alguns dos meus alunos faltam muito à escola, são capazes de ser reprovados por frequência, por falta de frequência. E na minha sala, eles ganham no final do mês um brinde, porque não faltaram nunca, vieram todas as vezes. Alguma coisa é diferente, né? Mas não é fácil, não posso dizer que seja fácil. Mas então eu queria dizer para vocês, por quê? Porque eu tenho que saber que antes da fase predicativa, onde eu sou capaz de falar sobre os conhecimentos que eu estou construindo, eu tenho que saber operar. Eu sempre conto também, isso não aconteceu agora, já faz tempo. Eram três alunos da quinta série, filhos de doutores, colegas de matemática, nossos doutores. E eles tinham chegado da Inglaterra e tal, e eram os três meninos. Aí eu perguntei, você sabe o que é sílaba? Os três ficaram conversando, é aquele negócio de vogal consoante? Não, não é. Não, então é aquele negócio de proparoxetra. E ficaram debatendo até que voltaram, eu estava sentada mais longe, e disseram, nós não sabemos o que é sílaba. Mas nós sabíamos separar em sílaba e até juntar sílaba. Bom, é uma concretização do que é uma fase operatória. Porque para poder separar em sílaba, tem um conhecimento, tem um conhecimento, e se você não separa, né? E juntar ainda mais, né? Agora, isso é operatório, isso é operatório. e, então, nós temos que nos dar conta de que, em geral, em geral, a construção dos conhecimentos é precedida por uma fase operatória. E essa fase operatória, eu tenho que provocar a partir de situações, né? De atividades, primeiro, que se transformam em situações para cada aluno, principalmente a partir de jogos, a partir de jogos, né? Então, quem conhece, por exemplo, a Beth, que já acompanhou lá, era jogo do repartir, segredo dos números, eu até trouxe uma caixinha com segredo dos números, as maquetes, lá nós trabalhamos, trabalhamos com os... Porque outra coisa, que agora que eu quero... Desconfio, Chico, pode me puxar as orelhas aí, se eu estou... Está no tempo... é que eu quero mostrar para vocês a complexidade da aprendizagem, a complexidade. Então, eu ia dizer que um dos jogos que nós fizemos lá era um jogo de geometria, de espaço, um jogo da velha no espaço, porque não dá para ensinar a multiplicação achando que só vou trabalhar no numérico, só no aritmético. Não, eu tenho que entrar na lógica, eu tenho que entrar no espacial, e... Põe aí para mim, Chico, olha só, a rede de hipóteses da alfabetização. Essa é a da alfabetização, construída na nossa rica experiência de muitos e muitos anos, quer dizer, que nós começamos na matemática, a partir de 83, que alguns nem tinham nascido ainda, nós começamos, então, a trabalhar matemática no GEMPA e trabalhamos com um enorme de uma equipe aqui e na Colômbia, na Colômbia, nós já fomos chamados para alfabetizar um milhão de adultos, analfabetos, mas nos especializamos lá em alfabetizar crianças com síndrome de não, já alfabetizamos 11 mil, 11 mil crianças lá, com síndrome de não, mas olhem só, vejam bem, em primeiro lugar, que aprender é um campo conceitual, olha aqui o que eu fiz, Chico, virei o pó com o documento esse que eu tinha que desenhar, bom, mas olhem só, para aprender a ler e escrever, quem aprendeu uma língua estrangeira sabe que não é verdade que porque eu compreendo o que uma pessoa de língua estrangeira fala, eu sei falar, às vezes eu falo e escrevo a língua, falo, falo e compreendo, compreendo e falo e não sei escrever, justamente porque são processos que durante a caminhada da construção do conhecimento eles não são paralelos, não são simultâneos, eles guardam uma certa independência, isso é a ordem parcial da rede aqui, então, o que nós percebemos? Há pessoas que escrevem e não leem, precariamente, mas não dura muito isso, mas acontece, há pessoas que leem e não escrevem, se a professora não trabalhar com atividades nas duas áreas, acontece isso, que eles, por quê? Porque durante o processo escrevem, escrevem, não é, escrevem ortograficamente, mais ou menos, mas a outra coisa interessantíssima é isso, eles podem ter ideias sobre a escrita e não conhecerem as letras, porque a letra, se eu não fizer a vinculação adequada do som àquela escrita, eu não consigo escrever, e, por exemplo, os meus alunos têm uma patologia, todas as escolas deles têm o danado do alfabeto, assim, A de abelha, B de bola, C de casa, D de dedo, E de elefante, F de faca, aí pergunta para eles, tem uma palavra que começa por E, A, elefante, todos dizem elefante, mas quem só sabe uma palavra não sabe que é o som de E, e não sabendo os sons não pode se alfabetizar, então, um aluno pode já ter compreensão, por exemplo, para escrever, como eu mesma tive essa experiência, escrever galinha, galinha, precisa dois sinais para G, dois para L e dois para Nha, e ele está na escrita, na escrita de sílabas, ele está alfabético, ele já sabe que não basta botar qualquer letra, não basta botar uma só, já tem que botar duas, ele está alfabético, ele já está aqui, na escrita de palavras, ele está aqui, mas ele pode não conhecer as letras, fazer com bolinha, e não conhecer letras, e tem uns que estão aqui bem no início do processo da escrita, da leitura, e já conhecem as letras, caminhando, então, vejam bem, a leitura tem leitura de textos e de palavras, as letras se concentram no centro, a escrita tem de palavras e de textos, mas tem outra coisa importante que é da lógica, são as unidades linguísticas, por exemplo, para uma criança passar a achar que para cada vez que abre a boca bota uma letra, ela já tem que ter superado a ideia de que se escreve com desenhos, porque a primeira hipótese que as crianças fazem, não só crianças, adultos também, adultos analfabetos, das mil mulheres que nós analfabetizamos num projeto aqui, duzentas mulheres, duzentas adultas, achavam que se escrevia desenhando, e, então, a primeira hipótese é que escrever é desenhar, agora, a segunda é que não, não é com desenho, e como é que ele vai chegar que não é com desenho? Porque outra coisa, imprescindível para aprender é o mestre, eu preciso ter professor, ou seja, eu preciso ter alguém que avalize a minha hipótese, então, o que a criança faz? As crianças começam, eu já vi crianças, tu pedes para ela escrever o nome delas, ela faz um boneco, ela faz um desenho de um boneco, porque ela acha que se desenha, se se escreve, escrever é representar figurativamente uma palavra, mas a criança escreve e ela depois ela vai avalizar, avaliar se está correto, pedindo para alguém que ela acha que está alfabetizado, ler para mim, aí, aí é que está o nó da aprendizagem, nessa hora ele vai se frustrar, porque a pessoa vai dizer, não, parece um boneco, parece um, mas como? Eu escrevi, Daniel, como é que ela não vê? Aí, então, vai acontecer o que aconteceu com a meninazinha que eu já contei lá no grupo quando a Beth me convidou para vir trabalhar com os alunos dela em Caxias. A Suzana estava escrevendo, fazendo um texto coletivo na sala e era próximo de 20 de setembro, então, entrou a palavra cavalo. As crianças sugeriam uma frase, ela escrevia, mas as crianças não copiavam de cara, porque nós insistimos que escrever é muito mais do que copiar, tem que pensar e escrever como é que acha que, né? E depois que eles escreviam, eles olhavam. Aí, eu estava observando na sala, bem no fundo, assim, e tinha um grupo de quatro aqui e outro grupo de quatro ali. Aí, uma meninazinha escreveu cavalo CVL, essa hipótese silábica, para cada vez que abre a boca, e até já associando adequadamente a letra CVL, cavalo. Aí, ela olhou para o quadro e falou, ué, para que a prof escreveu tanta letra? Não precisa, não precisa, olha aqui, cavalo. Mas aí, ela caiu na real, disse assim, mas a prof sabe, então, eu devo estar errada. Botou a cabeça no braço e chorou copiosamente, copiosamente. Na outra mesa, isso é uma coisa fundamental que eu estou dizendo para vocês, teve um meninozinho que também escreveu o CVL, mas aí ele não olhou para o quadro, ele não viu através da da lousa. O outro coleguinho disse, ô burro, tu não vê que está faltando letra? Olha que o colega foi duro, né? Burro, tu não vê que está faltando letra? Como foi o colega que disse para ele? Ele não se vejo só, por que, hein? Porque tu não vê que cavalo tem A? Olha aqui, K, K, K. Como que botou A? Diz, aê! Então, estava CVL, botou A lá no fim, botou A. O colega tinha razão, tinha que ter A. Botou Lá. Só que esse menino, uma semana depois, estava alfabético, tinha saído do silábico, ficou alfabético. A guriazinha que chorou, levou quatro semanas. E aí, eu, essa frase, eu assisti, piagi dizendo lá em Genebra, há momentos em que um bom professor pode prestar um péssimo serviço aos alunos. São esses momentos de passar de uma hipótese para outra, que aprender é viver um processo científico, de formulação de hipótese, validando ou não. principalmente não validando, se dando conta de que aquela hipótese que eu fiz é um obstáculo epistemológico para eu avançar. Se eu não renunciar àquela hipótese, eu não passo para frente. Não é assim que a gente faz ciência, a gente pensa que é uma coisa, não é aquilo, e é por isso que a gente avança, porque a gente está enganado. Então, esse menino que foi advertido pelo colega de que ele estava equivocado, ele não se atrapalhou e a menina que viu pela professora levou quatro semanas para superar. Por quê? Porque é o seguinte, bom, se eu estou errada e foi a professora que me mostrou, eu vou ter que ser como a professora, mas a professora sabe muito mais do que eu, isso aí vai ser impossível, sabe tudo que a professora sabe para eu poder. Agora, quando eu colega, colega não, colega sabe tanto quanto eu. E aí é uma coisa fundamental, gente, aprendizagem, ela se dá nos momentos mais cruciais pelos colegas e não pelo professor. Por isso que essa aula em que não há possibilidade de intercâmbio entre os alunos, ela é jurássica. Nós, trabalhar em grupo não é só para fazer um trabalho que um faz e os outros assinam. Não, trabalhar em grupo é para que eles possam dizer, ô burro, não vê que está faltando letra? E aí, a presença é fundamental. Quer dizer, quando um aluno falta, ele não prejudica só a si mesmo, porque ele faltou. Não, ele prejudica porque talvez fosse naquela hora que ele tinha que dizer para o colega, ô burro. Ele não estava lá para dizer. Então, essa é a essencialidade das coisas que a gente está descobrindo na teoria dos campos conceituais, sobretudo com Gerard Verrion, e que nós produzimos três livros que foram tradução, principalmente, de textos do Gerard, e que eu só, mostro a vocês, não estou dizendo que tem no site do GEMPA, se alguém quiser adquirir, mas são essas essencialidades do aprender, compreende, que Gerard, junto, claro, com uma grande equipe, quando ele fez 70 anos, tinha mais de 200 pesquisadores do mundo todo festejando, né, a teoria dos campos conceituais, e que ninguém diz que ela é a última, definitiva, e a verdade, não, nós sempre estamos, não há nada mais obsoleto do que o conhecimento, isso é que nós temos que nos dar conta, não existe, a religião atrapalha, porque diz que Deus é a verdade, não sei o que, mas, saber que o conhecimento, ele só é conhecimento porque ele está mudando, se ele for estático, parado, já não é o conhecimento, precisar, e aprender é estar sempre se dando conta dos seus equívocos, se eu não estou me dando conta de que uma coisa que eu pensava que era verdadeira não é, eu não avanço, e para isso precisa muita energia, muita juventude, e por isso que ser jovem não significa ter 20 anos, ser jovem é ter essa energia para poder se transformar, bom, eu acho que, e aí eu queria mostrar agora, é a, Chico, é aqui, é aqui, as crianças de 3 anos lá no Morro da Cruz, elas dominam um computador, que é uma delícia, né, bom, agora, isso aqui, mostrar que aquela rede de hipóteses que eu mostrei antes da alfabetização, a rede de hipóteses do início das aprendizagens matemáticas é essa aqui, olha o campo conceitual, tem cinco eixos, as estruturas espaciais, a estrutura numérica, a multiplicativa, a aditiva e a estrutura lógica, e a lógica do processo de aprender é diferente do processo cognitivo, por exemplo, entre as quatro operações aritméticas, ninguém tem dúvida de que a adição é mais simples, então, todo o ensino começa pela adição, só que, antropologicamente, a primeira operação aritmética que interessa a qualquer criança ou a qualquer adulto que não tenha cultura matemática é a divisão, porque a vida faz com que eles vivenciem isso, eu dou um exemplo bem banal, tem três balas, ganha mais uma, tem algum problema matemático para resolver? Mas é uma adição, três mais um igual a quatro, mas se ele tem três balas e a mãe diz reparte com teu irmão, não seja egoísta, quem é que não viveu isso já? Não é só os conjuntos discretos, reparte a Coca-Cola, aquela briga, está um pouquinho mais alto, os conjuntos contínuos lá, então, e outra coisa, eu tenho que repartir três balas, irmamente, irmamente quer dizer igual, como é que um vai ficar com duas e o outro vai ficar com não, já dá uma briga, já tá, não, já entramos nos fracionários ali com dois ou três anos de idade, e, gente, isso nós constatamos, a Canty, é uma francesa que fez trabalho, fez doutorado aqui conosco, ela trabalhou com adultos, os adultos vivem a mesma experiência de, a primeira operação que interessa para eles a aritmética é a divisão, não é a adição, mas a gente resolve ensinar pela adição, e aí, quem já faz por sua conta o malabarismo intelectual, aprende, quem não faz, não aprende nada, eu, é triste, às vezes, claro que aqui não tem graça nenhuma de fazer, mas, quando é um auditório, por exemplo, uma vez, eu fiz um trabalho na editora Abril, aí perguntei para os jornalistas todos lá, coisas bem banais, alguém sabe qual é o enunciado do teorema de Pitágoras? Ninguém sabe, ninguém sabe, mas aprenderam na escola, todos tinham aprendido na escola, mas por que que não sabem? Porque foi colocado de forma predicativa, sem nenhuma, sem nenhuma inserção histórica, entende, porque, gente, nós temos que mostrar que os conhecimentos não vieram prontos do céu, que foram feitos passo a passo por pessoas realmente apaixonadas que os construíram, e que nós temos obrigação de continuar construindo, então, essa história de que eu só vou ensinar para os alunos aquilo que eles vão ocupar no dia a dia é negativo, eles têm que se apropriar desse patrimônio científico e cultural maravilhoso que nós somos herdeiros legítimos e que foi construído pelos nossos antepassados e nós temos que continuar isso e é obrigação nossa, então, essa história de eu só vou ensinar aquilo que ele vai aplicar, então, vou só ensinar a percentagem, não sei o que, porque é isso que os adolescentes vão, então, quando nós trabalhamos lá na minha tese com um conteúdo completamente fora da realidade deles, a felicidade deles no fim, até agora, quando eu me encontro com aqueles que foram nossos alunos lá, é fantástico, eles dizem assim, foi quando aprendi matemática, foi quando aprendi matemática, quando eles, e fecha, e aí outra coisa importante agora, agora sim eu vou terminar, Chico, eu juro, é que a gente só aprende, a gente só aprende quando fecha um esquema, foi o seguinte, porque o cérebro, em primeiro lugar, só registra o que emociona, e só registra estrutura fechada, sistema fechado, não, o cérebro não registra fatos isolados, tá, então, uma criança só se alfabetiza quando ela fecha aquele esquema, vocês viram na outra nave, quando, e quando é que ela fecha o esquema? Quando ela lê e escreve um texto, quando ela escreve um texto que uma pessoa alfabetizada compreenda o que ela quis dizer, mesmo que tenha muitos erros de ortografia, que as palavras não estejam separadas, bom, mas ela conseguiu escrever alguma coisa que uma outra pessoa possa compreender o que ela quis dizer, e se ela consegue compreender um texto, não o dela, um outro texto, simples, não precisa ser grande complicação, mas que escrito por outro, só nesse momento ela fecha o esquema, e aí ela não regride, por quê? Porque o cérebro registra, o cérebro registra e essa aprendizagem é definitiva, tá? Na alfabetização, na matemática, o que nós constatamos à custa de tantas elaborações e investigações? Como a estrutura multiplicativa, através, no caso, da divisão, é o foco central das aprendizagens matemáticas, é preciso que o aluno consiga reverter, perceber a relação entre multiplicação e divisão. Então, é através da composição multiplicativa do número, ou seja, sempre através de um experimento concreto, que eles têm que tomar um punhado, digamos, de feijão, e repartir nos copinhos, e que em cada copinho fica o mesmo número, repartição. Repartição é algo do interesse dos alunos. E eles têm que anotar o que aconteceu, que eles tinham cinco copinhos, em cada copinho ficaram três feijõezinhos, sobraram dois, que não dava, senão não ia ficar igual, e depois eles têm que interpretar essa escrita. se eles interpretam adequadamente, descobrindo qual é o punhado, quantos feijões eles pegaram, é sinal que eles fecharam o esquema aqui. Porque, para fazer isso, eles precisam de espaço, de número, eles precisam de adição, e eles precisam dessas estruturas lógicas, das relações fundamentais, ordens. claro, eu estou aqui fazendo algo muito, muito rápido, mas o que eu gostaria de dizer a vocês, isso que eu tive da sorte de ver do próprio Biagê, um dia eu disse para ele que eu queria comprar um livro dele, você não compra, esse livro está superado, não compra, isso é, eu também tenho um livro que Deus me deu se alguém descobre que fui eu que escrevi, está todo errado, e por quê? Porque eu achava que o número, tem um dilúvio aqui, eu achava que só ensinar o número no primeiro ano primário, no mês de setembro, porque antes eu ia fazer muita relação de ordem, equivalência e funções, claro, isso está equivocadíssimo, porque não é qualquer, por exemplo, trabalha com os blocos lógicos e eles vão aprender o que é número, não, tem que trabalhar com conjuntos que o atributo seja a quantidade, se não for aí não chega relações, horas, equivalências, mas num determinado tipo de conjunto, então, o que é importante é isso, é que a gente vai se dando conta sempre de que o conhecimento é uma construção permanente, permanente, e que o que vale a pena, e a gente está sempre aprendendo, sempre se dando, e para aprender eu tenho que me dar conta de que eu me equivoquei, de que eu errei, então, nós nos demos conta que quando um aluno é capaz de recompor o número do punhado, e outra coisa, vejam bem, até 30 feijões no punhado, porque o que é importante é que a quantidade de elementos exige uma estruturação diferente, se forem 100, é diferente de 30, se ele fizer por 30, ele fecha o primeiro esquema de aprendizagem matemática, isso aqui teria muito, muito gosto, o pessoal da alfabetização não consigo trabalhar isso, mas com você seria ótimo, porque essa construção, nós chegamos a essa conclusão, foi fantástica, e aí o número de atividades que a gente construiu nesses cinco eixos, para que os alunos consigam realmente construir esse sistema fechado e registrar estavelmente no pensamento. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada. Estela, muito obrigado por tuas palavras, quando a gente percebe a paixão nos olhos de alguém, isso, de certa maneira, nos afeta, tinhas falado ali, eu acho que tu mesmo disseste, mas não precisava nem ter dito, a paixão estava ali, talvez é por isso que a gente se vê tão pouco, mas se curte bastante. Então, agora é o momento de abrir para as pessoas, fazer comentários, perguntar, etc. Fiquem à vontade, discordar também. Então, como eu fui muitas vezes citada, é isso. Então, eu só queria dizer primeiro, acho que já fiz isso, Esther, mas talvez eu tenha esquecido de fazer um agradecimento pela oportunidade maravilhosa que foi participar de uma pesquisa de doutorado quando eu estava no meio da licenciatura, junto com o Bretas e a Liege. E você, a importância que tem a gente participar da pesquisa durante, quando está estudando, na graduação e depois na pós-graduação. Porque eu não aprendi sei lá, 5% do que a Esther tinha para ensinar, mas aprendi uma coisa importante naquela época, porque a gente tinha que, a gente interagia com os alunos, fazia perguntas, fazia perguntas e anotava, tinha que anotar tudo o que eles falavam, porque lembrem, não dava para gravar tudo. Então, aprendi com a Esther a fazer perguntas e essa foi uma aprendizagem maravilhosa. Então, aqueles que são meus alunos e que foram meus alunos que não sabem de onde eu tiro essa mania de fazer tanta pergunta e de esperar também, porque às vezes, como é que é? Demora, demora mais um pouco. Mas, então, fazer perguntas e esperar mais um pouco, se eu aprendi, aprendi com a Esther. Então, a minha dica para vocês é aprendam, aprendam com os professores quando eles convidam vocês para fazer pesquisa, porque a gente aprende com o professor, aprende com a pesquisa e aprende com o aluno. E a gente nem sabe todo o tempo que está aprendendo. Mas, então, é isso. Obrigada. Primeiro, bom dia, professora. Muito bom lhe ver. Sempre que dá, eu venho lhe ver para ver o seu cabelo como é que está, qual é a cor que vai estar pintada dessa vez. Bom, eu fiquei com duas perguntas, tenho duas perguntas para fazer para a senhora. Uma é, mais histórica mesmo, que é relativo ao do GEMPA. Como, como, como que tiraram dinheiro para financiar tantos programas? Segunda, a senhora falou sobre ensinar a partir do conteúdo. Eu não entendi direito se a senhora falou isso de um jeito positivo ou negativo e o contrário, quando o conteúdo acontece e o professor pega o gancho e aproveita para tentar ensinar algo. Essas duas colocações. Em lugar, o financiamento. O GEMPA nasceu com 50 pessoas, como eu disse. Nós instituímos uma mensalidade, cada um de nós pagava um tanto por mês, não é? E não tinha possibilidade de internet, nada, para receber, mas cada um. Mas nós, uma semana depois que o GEMPA nasceu, nós começamos o primeiro curso que foi sobre sistema de numeração em diversas bases e estruturas aritméticas. E já tivemos duas turmas, havia realmente um desejo muito grande dos professores de aprenderem e, sobretudo, era essa novidade da matemática moderna. E aí, a gente cobrava uma pequena taxa dos professores. E a gente nasceu em setembro. em dezembro, nós fizemos um curso para ensino médio. Ensino médio. Veio o Arago, do Rio de Janeiro, e a gente começou ganhando dinheiro fazendo cursos e depois começamos a fazer publicações também. Aí, aqueles que eram, admitiam os sócios do GEMPA, as pessoas que eram sócias pagavam uma mensalidade e tinham sócios só, contribuintes e o sócio participante e o sócio honorário. mas o sócio contribuinte era aquele que só pagava a mensalidade, mas ele tinha direito, por exemplo, a desconto nas inscrições para cursos, na compra de material, etc. E os sócios efetivos, que eu disse, o participante era aquele que não, aquele que tinha sido, havia um conselho científico que dizia, bom, ela tem condições de vir, por exemplo, trabalhar no GEMPA, dar aula no GEMPA, participar de pesquisa no GEMPA. Bom, e aí o que aconteceu? No ano seguinte, em 1971, o GEMPA, porque nós nos chamamos GEMPA por inspiração do GEMPA de São Paulo, que era grupo de Sustentos da Matemática só. E o GEMPA fez dez anos e convidaram o professor de Enés para vir passar uma semana em São Paulo. e nós fomos doze pessoas daqui de ônibus em São Paulo e ficamos lá a semana inteira. Só que o professor de Enés com os paulistas, eles estavam todos na sua vida diária, não podiam participar o dia inteiro. Então, eles iam determinados horários. Tinha um grupo que ia de manhã, outro grupo que ia de tarde, mas nós ficávamos o dia inteiro, os doze daqui. E aí, o professor de Enés realmente nos ensinou. E foi aí que a gente descobriu o valor e o gosto da pesquisa. O que era a pesquisa em sala de aula? Porque essa é uma grande novidade que até hoje é muito escassa. Pesquisar no coração do lugar da aprendizagem, que é dentro da sala de aula. Então, nós voltamos de lá, eu acho que era setembro, e nós iniciamos as classes experimentais, em outubro mesmo. E no ano seguinte, nós trouxemos o professor de Enés. Trouxemos o professor de Enés e pasmem, para saber dos engenheiros, porque é bom saber como é que... Ele fez um curso, ele passou 15 dias em Porto Alegre, e fizemos um curso para os professores. E sabem quantos professores vieram? Mil professores. E foi no ginásio de esportes do Colégio Rosário. O professor dava aula na pista e os professores nas arquibancadas. Os materiais, blocos lógicos, desse tamanhão para todo mundo ver. E aí, o que ele mostrou era a capacidade dos alunos de fazerem boa matemática, que os professores não sabiam fazer o que ele pedia e as crianças faziam. Bom, e Pasmo aí, apesar de que não se cobrava muito pelos cursos, mas pode saber que a entrada de mil professores nos permitiu comprar um mimeógrafo elétrico, a tinta, porque primeiro era só aquele do álcool, nos permitiu comprar. E aí, o Instituto de Matemática, é bom que a gente fez hoje, nós fomos acolhidos, a primeira sede do GEMPA foi no Instituto de Matemática debaixo da escada. E, nesse momento, já nos guindaram para uma sala bem em cima, bem linda. Então, nós nascemos no Instituto de Matemática. Quer dizer, nascemos primeiro no laboratório, a reunião inicial, mas em seguida a nossa sede foi no Instituto de Matemática da Universidade. E tinha vários professores universitários que fundaram o GEMPA, Marta... Marta... Marta, o Baratojo, a dona que morava ali na Independência, como é que era o nome dela? Joana Bender. É isso aí. Bom, então, nós só éramos 50, 50, eu não era professora universitária, mas organizamos. Bom, então, aí já começou a folgar um pouco a grana, e tal, e sempre, nós já tínhamos 300 sócios, 300 sócios, cada um pagando uma mensalidade, e dava. Mas, depois, então, já em 1974, quatro anos depois, nós fizemos o primeiro projeto para o INEP, que foi desse, de participação nessa pesquisa transcultural. e, a partir de então, a nossa grande fonte de financiamento são projetos de pesquisa que a gente faz, fizemos já para o Ministério da Educação, para a Interamérica Foundation, para a Fundação For, e aí, só para contar, a Fundação For nos financiou durante cinco anos, mais de cinco anos, em geral, eles não financiam. E quando veio o primeiro cheque da Fundação For, nós já estávamos, houve muito tempo que a gente trabalhava sem ganhar nada, no GEMPA, dava os cursos e não ganhava nada. Bom, mas veio o primeiro cheque e já fazia um tempão que o pessoal estava toda na expectativa, estava aprovado. E levou dois anos para a gente conseguir essa aprovação na For. e aí eu fui no banco para depositar o cheque. Ah, não, vai levar dois meses, o Banco do Brasil precisava mandar o cheque para os Estados Unidos para verificar a assinatura. E eu digo, ah, não é possível, o pessoal está todo estourado já, eu tenho que arrumar esse dinheiro para pagar. Era um grupo grande. E aí, percorri tudo quanto foi banco. aí eu fui nos bancos, no Citibank, nos americanos e tal, até que o gerente de um dos bancos me conhecia, um funcionário disse o que eu queria e ele me chamou lá no Segredinho, disse assim, a senhora precisa mesmo depositar no banco esse cheque? Câmbio negro correndo frouxo, né? Não, senhora não pode tirar no cambista aí, né? Não sei, deixou saber. telefonei para a Ford, no Rio de Janeiro. Ele disse, nós não temos nada que ver. Faça como quiser, nós temos que dar, nos prestar conta do valor do câmbio oficial no dia em que o cheque foi emitido. E faça, isso aí nós não temos nada que ver. Adivinho, cinco anos, nós trocando o cheque da Ford no câmbio negro, compramos uma casa, né? Claro, porque eles não faziam, eles disseram que não tinham nada que ver com a outra. Então, essa é a primeira pergunta, né? Então, daí que temos uma casa, uma linda casa, muito, e todos os materiais que tivemos. Claro, depois fizemos muitos projetos e sempre os projetos a ver. Agora, a outra é sobre o conteúdo. Está na hora? Não, mas ela fez duas perguntas. Responda, não. E que essa segunda pergunta é muito importante, a respeito do conteúdo, né? Gente, não dá para alguém ser professor de matemática sem conhecer a matemática. a gente aprende com os alunos, porque é uma ideia que foi equivocada de Paulo Freire, né? Ah, não, a gente vai aprender com os alunos, mesmo o Jacotot, que ele citou, que eu gostei muito, que eu gosto muito do Jacotot, e do Jacques Rancière, também, que escreveu o livro sobre o Jacotot. Não é verdade que, se eu não sei, eu vou aprender com os alunos. Se eu não estou alfabetizada, como é que eu vou alfabetizar? Tem que saber o conteúdo. Agora, o que eu aprendo junto com eles, isso sim, eu aprendo junto com eles, é o processo deles. E o processo é um conhecimento deles, né? Então, achar que se escreve com desenho, no começo, eles nem sabem o que é escrever. Já achar que se escreve com desenho é um conhecimento. Então, eu tenho que acompanhar, aprender com os alunos, é o processo deles, tá? Então, essa é a diferença. Agora, o que é profundo nisso tudo é que o processo de aprender dos alunos tem uma lógica diferente da lógica do processo, da lógica do conhecimento científico. Por exemplo, os métodos de alfabetização que não ensinam é aqueles que param. O que é? O que é a escrita? É letra formando sílaba, sílaba formando palavra, palavra formando frase, frase, frase formando texto. Então, são os métodos fônicos e esses, né? E vai por aí, só que as crianças não fazem, por exemplo, elas não sabem nem o que é letra quando elas entram, elas acham que escrever é desenhar, que casa é fazer um desenho de casa e é casa. Então, o processo lógico da aprendizagem é diferente, o processo psicológico é diferente da lógica do conteúdo científico. E isso é um desafio. eu sei que vai levar talvez mais de 50 anos, mas nós vamos chegar lá. Os professores universitários vão também saber, por exemplo, nós estamos pesquisando como é que os professores alfabetizadores captam essa proposta de alfabetização. Quais são as hipóteses que eles fazem? Já descobrimos várias. Como eu descobri as hipóteses que os alunos faziam aqui para a multiplicação, a primeira hipótese é que a multiplicação é uma adição repetida. Isso é a multiplicação. e, claro, que isso muitos professores explicam, mas depois é interessantíssimo o que a gente viu lá na minha tese. A segunda hipótese é que é uma multiplicação repetida. É uma multiplicação. Os múltiplos são as potências. Quais são os múltiplos de dois? Quantos alunos disseram em vez é o dois, o quatro, o o oito, o dezesseis, o trinta e dois? Esse é. Por quê? Passa de uma adição repetida para uma multiplicação repetida sempre pelo mesmo número. E foi uma hipótese que todo mundo passava. E a gente pode imaginar isso, que um aluno num segundo estágio de aprendizagem da estrutura multiplicativa, ele passe para a potência, a gente achava possível. Esse é o processo, porque para eles tem uma lógica. Ah, não é uma adição repetida. Então, é uma multiplicação repetida. e vai ser repetida do mesmo número. Então, isso é. O Marcio agora me botou nessa posição. Eu queria agradecer mais uma vez. e o Marcos tem alguma coisa que vocês queriam? Ah, sim. Um presentinho para todos vocês, esse, praticamente, é um pequeno livro sobre as ideias fundamentais dessa didática que a gente tem construído. E o livro, eu não sei, que já o livro é o inglês, também, a segunda parte, é a mesma coisa. E eu trouxe só esses livros aqui para mostrar alguns essenciais que eu falei, grupos áulicos, a agressividade e a família. Tem esse aqui que é um super resumo da minha tese em matemática, também há psicogênese. E esses três são os que a gente produziu para o terceiro colóquio sobre o interior dos campos conceituais com as ideias fundamentais do Gerard. Mas eu queria dizer que está tudo no site do GEMPA e essa revista, que é a última revista do GEMPA, que também tem ideias fundamentais sobre a teoria dos campos conceituais. E esse livrido eu trouxe um para cada um de presente. A teoria do GEMPA é brava, mas ela diz que eu vou dizer que é brava. O aniversário do GEMPA em país. O aniversário do GEMPA em país. 6, 7, 8, 9 de julho do ano que vem. E vai ser nas proximidades de Paris, não é diretamente em Paris, mas nós já estamos vendo como é que é o... Tem metrô, trem de superfície até lá em Sergi.oase, na Universidade de Sergi.oase, porque nós estamos fazendo junto com o ARDECO, que é aquela organização coordenada, digamos, inspirada em GERAR, que é internacional. E aí, então, claro que nós ainda não estabelecemos os critérios para apresentação de trabalhos e tal, mas tudo isso em seguida vai aparecer, para que as pessoas possam se inscrever. Mas já tem gente que está comprando as passagens, isso eu já sei, que tem gente que já está se antecipando e comprando a passagem. Mas vai ter a estrutura de um encontro científico com apresentações teóricas e, digamos, conceituais novas, atualizadas, e, ao mesmo tempo, muita apresentação dos trabalhos daqueles que estão batalhando aí nessa linha. Professor Ester, muito obrigado. 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 Obrigado.